Por que será que um cachorro come cocô? Oi meus amores, como vocês estão? Eu tô muito bem E essa é uma pergunta campeã que eu recebo com certeza As pessoas desesperadas porque o cachorro tá comendo cocô E sem dúvida nenhuma Essa é uma das coisas mais desagradáveis que um cachorro pode fazer ao nosso ver Eu acho que é pior que destruir as coisas é comer cocô Porque a gente fica com muito nojo Pra gente é uma coisa muito nojenta Mas pros cachorros aparentemente não é tão Existem alguns motivos pro seu cachorro tá comendo cocô E eu vou dizer pra vocês Cinco motivos A gente tem uma série aqui no canal De cinco motivos para alguma coisa Tem uma playlist, eu vou deixar a playlist aqui em cima Nos cards e também na descrição do vídeo Que abrange Todos esses vídeos Então tem cinco motivos pro cachorro destruir as coisas Cinco motivos pra isso, cinco motivos pra aquilo Cinco motivos para alguma coisa Tem vários vídeos, são todos muito interessantes Eu tenho certeza que você vai aprender muito E hoje eu vou falar cinco motivos pro seu cachorro estar comendo cocô Pro cachorro comer cocô Por que será que os cachorros comem cocô? O motivo mais improvável do seu cachorro comer cocô são doenças Um distúrbio no pâncreas, por exemplo, pode fazer ele ingerir as próprias fezes Ou então uma anemia severa Lembrando, isso é raro Só um parêntese aqui nesse vídeo A coprofagia, ela pode ser o hábito de comer as fezes Independentemente que fezes são essas O cachorro pode comer as próprias fezes Pode comer as fezes do gato Ou de outros animais Enfim, não necessariamente o cachorro come as próprias fezes Então vamos lá Outro motivo pro cachorro comer cocô Que pode desencadear esse problema É a ansiedade e o estresse Principalmente cães que costumam passear pouco Ficar muito tempo sozinhos Entediados Eles podem adquirir esse comportamento de comer cocô Também existe um fator genético Que não é comprovado cientificamente Mas é observado que algumas raças tendem a comer cocô E outras não Por exemplo, a raça campeã da coprofagia é o shih tzu Aliás, se você tem um shih tzu e ele come cocô Comenta aqui embaixo É muito comum E toda vez que eu recebo um e-mail Meu cachorro tá comendo cocô É sempre um shih tzu Então existe a possibilidade da coprofagia ser passada geneticamente Ou seja, se os pais, avós Alguém da família do cachorro comia cocô Pode ser que o seu cachorro coma cocô Não é comprovado cientificamente Mas é isso que se tem observado Comer cocô pode ser também um comportamento aprendido Ou seja, o cachorro vê outro cachorro comendo cocô E acaba comendo cocô também Mais um parêntese nesse vídeo Os cachorros, eles demoram um pouco pra adquirir um senso de higiene Se você reparar, um filhotinho de um mês, dois meses Ele não tá nem aí pra xixi e pra cocô Ele deita em cima do cocô Ele deita em cima do xixi Ele não adquiriu ainda a higiene de um cachorro adulto Dificilmente um cachorro adulto vai dormir perto do cocô Do xixi Vai deitar em cima do cocô e do xixi Os cachorros adultos, eles adquirem esse hábito de higiene Os filhotes não Então se o seu filhote brinca com cocô É simplesmente porque ele tá descobrindo as coisas Ele vai brincar com qualquer coisa O cocô tá ali E ele vai acabar brincando com aquilo Às vezes tem cachorro que pega o cocô e leva pra caminha Como se fosse um brinquedo É porque eles não tem noção de higiene E eles não veem o cocô como a gente vê Com esse nojo extremo, né? Isso tende a passar A Cleo chegou a fazer isso com o filhote Mas passou totalmente Então isso tende a passar Não é motivo pra grandes preocupações O importante é você não deixar cocô disponível para ele brincar Eu sei que nem sempre é possível Mesmo porque filhotes fazem muito cocô Às vezes a gente sai de casa Quando volta ele já fez os cocôs Então assim Nem sempre dá pra gente limpar o cocô imediatamente Mas o máximo possível que você puder Tirar o cocô Pra ele não criar o hábito de brincar com esse cocô Melhor Quando o seu cachorro adquire um hábito É muito mais difícil de tirar esse hábito dele E com o hábito ele ganha uma recompensa Quando ele pega o cocô pra brincar Ele alivia a ansiedade Alivia o estresse Combate o tédio Gasta energia Se diverte E aí o que ele faz? Ele cria esse hábito E fica sempre com esse hábito de pegar o cocô pra brincar Se você não deixa ele criar esse hábito A chance dele não ter esse hábito depois é muito maior Então você tem que sempre ir nesse raciocínio Pra tudo Se o seu cachorro rói alguma coisa A própria coisa é a recompensa dele Então você não pode deixar o seu cachorro criar hábitos Ou seja, você tá com um sapato no meio da sala E você não quer que o seu cachorro tenha hábito de destruir o seu sapato O que você faz? Se você mantém sapatos na sala E aí você sai O seu cachorro pega o sapato e destrói tudo Ele teve uma recompensa Que foi o alívio do estresse Da ansiedade Do tédio E de se divertir Então o sapato recompensou ele E aí o que vai acontecer? Ele vai sempre procurar isso Pra poder ter esse prazer Se você não deixa o sapato espalhado pra ele Ele não vai criar esse hábito nunca E não vai saber o que é morder um sapato Que é o caso das minhas cachorras Eu posso deixar uma sapataria na minha casa Um bazar de sapatos na minha casa Elas não pegam nenhum Porque elas nunca criaram esse hábito Elas não sabem nem o que dá pra morder um sapato Porque nunca fizeram Porque eu nunca deixei sapato disponível Quando elas eram filhotes principalmente Depois, como não criou o hábito Depois é muito mais fácil Então sempre mantenha o ambiente do seu cachorro limpo E procure não deixar cocô disponível pra ele Outro motivo pro seu cachorro comer cocô E esse é o principal motivo Assim, o mais comum É o motivo mais comum de um cachorro comer cocô É o gosto Eu sei que pra você Pra mim também Cocô é nojento Cocô é ruim Cocô cheira mal Cocô é péssimo Mas os cachorros Eles não são seres humanos Como eu sempre falo aqui E o cocô tem restos de comida Muitos cachorros acabam comendo fezes de gato Porque a ração do gato Ela é muito mais palatável do que do cachorro E a ração do gato É diferente da do cachorro Então o cocô do gato Ele tem um cheiro Que atrai o cachorro Porque tem comidas ali Restos de comidas ali Interessantes pro cachorro E diferentes do que ele costuma comer Por isso que é muito comum Um cachorro comer cocô de gato E o cachorro também pode comer As fezes de outro cachorro Ou as fezes dele próprio Porque tem resquícios de coisas gostosas Se você dá apenas ração pro seu cachorro É menos provável que ele vai comer o cocô dele Porque ele já come a ração Mas se você dá muito petisco Biscoito Fruta Cenoura Tudo isso que é diferente E isso sai no cocô O cachorro vai ali Pra comer A coisa gostosa que tá ali Esse é o principal motivo De um cachorro comer cocô Porque é gostoso A Pandora Outro dia comeu cocô Ela comeu cocô da Cléo Porque a Pandora Ela não pode comer Nada de carne Nada de frango Porque ela é atópica Tem alergia alimentar Enfim E a Cléo pode Então eu dei Algum biscoito Que a Pandora pode comer Que é tipo de soja De vegetais Ou seja Meio sem graça E dei pra Cléo Bifinho De carne E aí Um dia eu cheguei em casa A Pandora Tava com a boca No cocô da Cléo Se refastelando Amando aquilo Por quê? Tava cheio de restos De bifinho Quem não quer? Eu não quero Mas assim Pensa como um cachorro Né? E a Pandora Tava ali Aí eu fui Peguei ela Não briguei Não pode brigar Porque senão Se você brigar Aí o cachorro Começa a fazer Pra chamar sua atenção Aí é pior ainda Porque aí é mais difícil Mas não briguei Peguei ela E fui lá Peguei a pasta de dente dela Escovei o dente dela Lavei bem Lavei o rosto dela Com shampoo pra cachorro Deixei ela bem limpinha E vida que segue Não é mesmo? Mas isso foi outro dia Eu acho que foi mês passado Que ela Comeu cocô Mas é muito raro Ela não tem esse hábito Ela não adquiriu esse hábito Mas é que o cocô da Cléo Devia estar muito gostoso E a Pandora não resistiu Tadinha Outro motivo também Pro seu cachorro Comer cocô Foi o que eu acabei de falar Chamar a sua atenção Tudo que você Briga com seu cachorro Ou que você dá atenção Porque assim As pessoas acham que é dar atenção É fazer carinho É elogiar Não sei o que Não Dar atenção é qualquer coisa É olhar É falar com ele É brigar com ele Tudo que você Acaba brigando com seu cachorro Porque você acha Que é uma coisa ruim É uma ótima coisa Que seu cachorro Acaba de descobrir Pra chamar sua atenção Se você tá vendo televisão Tá vendo série Tá felizão aqui E seu cachorro Começa a Roer o rodapé Da sua casa E você Para tudo que tá fazendo Pra brigar com ele Ele descobriu Acabou de descobrir Que toda vez que ele Roer o rodapé Você Vai dar atenção pra ele Então é uma ótima forma De ele chamar sua atenção O que você tem que fazer Nos casos Nesses casos Por exemplo Porque não dá pra tirar O rodapé da sala Tipo assim Não dá pra você Tirar dele O rodapé está ali É você distrair o cachorro Ele não pode Entender Que esse comportamento Chamou sua atenção Você tem que simplesmente Chamar ele Por algum outro motivo Pra brincar Tipo Ou você levanta Vai na cozinha Ele vai te seguir Ou você joga uma bolinha Pra ele nessa hora Pra ele buscar a bolinha Você tem que tirar A atenção dele Daquilo Você tem que tirar A cabeça dele Daquilo Pra não criar o hábito E com cocô É a mesma coisa Se o cachorro Come o cocô Eu sei que dá um desespero Porque quando Eu passei por isso Eu fiquei desesperada Assim por dentro Eu falei Cara Que nojo Eu sei que é muito ruim Mas se você olhar O seu cachorro Comendo cocô E você briga Você está ensinando Pra ele Que comer cocô Chama sua atenção E aí a chance De ele comer cocô Só pra chamar sua atenção É muito grande Então você não pode Dar a entender Que comer cocô Chama sua atenção O que você tem que fazer É distrair o cachorro E Virar a página E não deixar O cocô disponível Pra ele comer De preferência Se seu cachorro Está comendo cocô Porque tem muito petisco Muita coisa saborosa No cocô Evite dar Qualquer coisa Que não seja A própria ração dele E se seu cachorro Mesmo assim Mesmo você dando Apenas a ração Mesmo você recolhendo Cocô O máximo possível Ainda assim Na primeira oportunidade Ele come o cocô Eu indico você A procurar um veterinário Porque existem Alguns medicamentos Que você pode usar Pra o seu cachorro Parar de comer cocô Enfim Tem vários tipos De métodos diferentes Eu acho que veterinário É a melhor pessoa Pra te indicar E te ajudar A lidar com esse problema Se mesmo assim Se o seu cachorro Continuar comendo cocô Eu aconselho você A contratar um profissional Porque O adestrador Vai saber melhor Que ninguém Porque ele vai ver O seu caso específico Porque o seu cachorro Está comendo cocô Especificamente Em vez de um Conselho genérico Como esse que eu estou dando Procure passear Bastante com o seu cachorro Dar uma vida rica Pra ele Fazer enriquecimento ambiental Deixar o seu cachorro Feliz E sem tédio Sem ansiedade Pra que diminua As chances dele Comer cocô Aqui no canal Tem um vídeo Com a veterinária Falando tudo Sobre coprofagia A gente respondeu Dúvidas das pessoas E ela fala Tudo sobre esse assunto Se não me engano É uma live Que a gente fez Agora que você já assistiu Esse vídeo Clica aqui E assiste O nosso vídeo Sobre coprofagia Que você vai saber Tudo sobre coprofagia Tá bom? Beijo Tchau